Oi gente, resolvi aparecer por aqui pra contar pra vocês que a gente já se mudou, aqui tá um caos. No dia eu ia gravar a nossa mudança, né, só que acabou-se que deu certo, deu certo no dia que a minha sogra faleceu. A gente tava terminando de arrumar a mudança naquela correria e a gente recebeu a notícia, então foi triste, né, porque ela se foi, tava sofrendo demais, aí a gente, meia tristeza, mas a gente teve que fazer a mudança e daí a gente mudou pra cá, não tinha energia ainda, a gente mudou pra trazer logo as coisas, né, e pra ajeitar, porque eu queria trazer as gatas, os animais pra cá, quando as coisas estivessem aqui, pra ser melhor a adaptação delas, né. Aí, a gente veio no sábado, a noite o Wilson foi pro velório e eu fiquei lá no apartamento, a gente dormiu no chão lá, mas as gatas, mas as gatas enjoaram, gente, porque tava sem os móveis, né. Aí vou virar aqui, gente, nós mudamos pra cá, sem contrapiso, sem nada, o único contrapiso é o do quarto, né, mas aqui tá difícil, situação difícil, né, em questão de adaptação, até eu tô me adaptando um pouco mais agora, até porque ainda tem um quarto pra aterrar, é muita poeira, aí o menino passou essa semana aqui trabalhando, ontem ele fez a elétrica e amanhã, no sábado, ele vai terminar, ele ficou aqui até umas oito e pouco, nove da noite, e amanhã, no sábado, ele vai terminar de fazer a elétrica, mas os fios já tá tudo puxado, já tá tudo certo. Agora eu vou virar a câmera pra vocês, tá bom? Não reparem a bagunça, gente, eu quero mesmo gravar esse vídeo, eu tô rouca, mas é só pra atualizar, pra vocês verem como que é o processo, né, que a gente tá passando, mas graças a Deus, eu tô muito feliz de estar na minha casa, é, o primeiro dia que eu fiquei aqui sozinha, fiquei, meu Deus, que realização, fiquei emocionada, assim, sabe, meu Deus, não acredito que a gente conseguiu muita luta, mas agora chega de lé-lé-lé, vou virar a câmera pra vocês, tá bom? Gente, coloquei a TV aqui, já pedimos internet, porque a gente é pobre, mas a gente tem internet, né, o rack ali já tá todo desbandaiado, aqui não tem nada pronto, aqui, ó, estou na sala, né, aqui a porta, ainda falta fazer os acabamentos, isso é normal, a Margareta já está adaptada, porque ela me deu um pouquinho de trabalho, e, ó, a Léce já está aqui no trono dela, e, gente, a gente trouxe a Amor, olha a Minal com, olha a Minal, gente, com a lagartinha, tadinha a Minal, com a lagartinha na boca, ô, meu Deus, lagartinha não, uma labigosinha, pois é, gente, aí tá aqui, ó, olha a zona, aí o Wilson teve a ideia de colocar papelão aqui pra diminuir a poeira, porque eu tava varrendo, gente, eu tava muito mal, ó, a mesa eu resolvi é, colocar o vidro assim, pra ficar duas cadeiras assim, duas assim, pra não ter que ficar uma de cada lado, que eu não gostava, né, aí eu nem montei ela ainda, ela tá desparafusada, mas é porque o menino tava mexendo aqui, ó, aí sim, a elétrica, gente, fiz bastante tomada, uma tomada aqui na sala, aqui vai ser uma bancada, né, tipo a mesa, aí já fiz essa tomada pra dar suporte, que aqui eu vou fazer meu balcão, gente, ali, ó, ali, aqui e aqui, quando, não sei, mas eu fiz bastante tomada, ó, ó, a, a, deixa eu virar aqui, aqui tem uma, ali tem outra, a da geladeira, só que não tá ligada ainda, tá, gente, a geladeira tá na extensão ali ainda, ó, a geladeira tem uma ali, tem uma aqui, ali vai ser do acendedor da área de serviço e lá de fora, aí tem outra aqui, olha a área de serviço, gente, a área de serviço tá no contrapiso, ó, aqui também tem tomada, fizemos duas, uma pra centrífuga, outra pra máquina, né, depois eu posso até colocar lá dupla, né, aí tá aqui a área de serviço, não temos tanque ainda, tá vendo, gente, mas já tá tudo ligado, ó, já tem tudo, tudo, tudo ligado, a água, falta o resto da energia, né, ó, tô lavando um louça aqui, aí eu mais o Wilson, na quarta, a gente jogou uns entulho aqui, gente, tá uma bagunça ainda, uma bagunça, aí esses aqui foram os canos, né, como sempre, vocês sabem que sobra, né, aqui a porta, ó, aqui ainda tem muita bagunça, aí hoje eu tô querendo fechar, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês os canos, ó, ele terminou de fazer isso aqui ontem, ó, as caixinhas, né, aí eu tô querendo fechar ali pra eu poder trazer o Bob pra cá, que o Bob ficou, gente, eu tô com o coração na mão do meu bichinho ter ficado lá, aí plantei aqui o pé de acerola que a Dona Maria me deu, tá bem bonitinho, só que ele tava meio esbranquiçado, mas parece que tem lagarto, ó, comendo ele, não sei, aí fui mudar o pé de caju do lugar, o pé de caju morreu, vou ter que plantar de novo, eu quero plantar, ó, aqui ele terminou de fazer ontem também, ó, caixinha de gordura da cozinha, da lavanderia, ó, até aí já ligaram o esgoto também, graças a Deus, aí eu coloquei essas pedras, mas a gente vai colocar muito mais, porque aqui a gente vai fechar em cima, isso aqui vai ser a calçada, né, quando ele mandar fazer o baldame, mas o Wilson tá assim também igual eu, na fase de adaptação, vou mostrar agora o quarto que foi finalizado pra gente, coloquei esse lençol aqui, esse lençol o pai me deu ele, aí eu não uso, porque ele é pra cama pequena, né, ó, aí o nosso quarto, por enquanto, tá assim, gente, a bagunça, eu, ó, ainda tem caixa pra arrumar, caixa ali, tem uma princesa aqui, de tanto se constar, tá se ferindo, né, filha, ó, a barriguinha dela, tem que passar uma pomadinha, a caminha da Alessia ali, das gatas, aí tá assim, gente, esse não é o nosso quarto, vai ser assim, né, que a gente vai ficar durante os anos, ali nós vamos fechar eu mesma, mas o Wilson, vamos fechar esses buracos aqui, ó, eu fechei mais o Wilson, porque o cara deixou tudo aberto, o outro pedreiro, mas tá tudo, ó, aí falta terminar algumas coisinhas, claro, já tem luz no banheiro, ó, mas assim, gente, a gente faz o que dá, né, peraí que tá desfocado o negócio, ó, tava desfocado, esse vaso a Dona Maria me deu ele, eu posso colocar aquela caixinha, mas a gente não vai colocar, que é até pra gente não se acomodar, eu tava lavando, tá lavadinho, falta parafusar ele, mas a gente já tá usando, ó, aí não temos pia ainda, gente, é tudo uma adaptação, né, aí tem ali a torneirinha da pia, porque vai ter um adaptadorzinho, que vai ser aquelas pia aqui, ó, aí coloquei essa prateleirinha com as coisas básicas, deixa eu desligar a luz aqui, gente, a energia, nós pedimos direto, nós ligamos direto, seja lá o que Deus quiser, ó, esse quarto aqui que vai ser o nosso, mas o menino tá arrumando, né, arrumando os fios, então nem arrumei nada, nem adianta, ó, aí por enquanto deixarei a das gatas aqui, estão elas aqui brincando, né, gente, o closet, misericórdia, eu tô esperando o menino colocar a energia aqui pra botar um ventilador, porque eu não aguento aqui, é muito, muito, muito quente, né, então eu tô esperando ele colocar a energia amanhã, que eu vou dar uma arrumada aqui, arrumar as coisas que tá nas caixas, aproveitar que eu tô 10 dias de férias, né, ó, o meu banheiro, ele já tá, já dá pra usar também, ó, só que não tem vaso, não tem nada, falta terminar em cima, mas tudo certo, pelo menos, né, a gente tá na nossa casa, e a, e, cadê, olha essa, aí eu trouxe, gente, a Amora, cadê a Amora, olha a Amora ali, ó, aquela cachorrinha que era abandonada, que foi abandonada, que falaram que não se adaptava em lugar nenhum, o pessoal falava assim, ah, essa cachorra aqui, gente, alguém deu pra alguém que deu pra alguém que deu pra alguém, entendeu, ela é castrada, e ela, no dia que eu fui mudar, tadinha, ela foi lá pra área, deixa eu me deitar aqui, ela foi lá pra área, né, e, e ficou lá na área, lá atrás, como quem diz, me leva, só que eu já, já sabia que eu ia trazer ela, né, e eu quero trazer o Bob, só que o Bob tem que ser, tem que fechar ali, porque o Bob, ele fica correndo atrás dos outros, né, e vai dar certo, gente, né, eu tô muito feliz de estar na minha casa, mas vou mentir pra vocês, não, eu tô agoniada, é com tanto calor, porque aqui a tarde não dá pra dormir, eu não sei se é porque lá onde eu morava era laje, mas aqui não dá pra dormir de dia, mas de noite é um frio, 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 que você não tem noção, de madrugada a gente acorda com frio, aí estamos nessa, fiz esse vídeo também pra atualizar vocês, né, pra mostrar pra vocês, gente, quando eu terminar essa casa, essa casa vai ficar maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo, eu mostrei pra vocês a caixa d'água em cima, né, mostrei, ela tá lá em cima, é, porque pra fazer um pilar é muito, muito caro, é 1.500 reais pra fazer o pilar da caixa d'água, né, aí a energia a gente puxou direto, seja lá o que Deus quiser, né, e é isso, gente, é, tamo aqui, sempre que eu puder, vou ficar gravando no meu tempo, porque, é, eu trabalho, né, eu não ganho dinheiro com o YouTube, e eu trabalho fora, meu trabalho é bem corrido, e quando, sempre, quando dá, eu tô atualizando vocês, eu não vou desistir desse canal, tá, eu vou ficar gravando, é, não ganho nada, mas vou ficar gravando até pra ficar de lembrança, gente, pensa aí, quando eu terminar essa casa, gente, eu fico imaginando essa casa toda branquinha, sabe, toda rebocada, nossa cerâmica madeiradinha, com minha bancada ali, toda terminada, forrada, vai ficar maravilhosa, gente, aí depois começa a fazer ali fora uma área, né, uma piscininha, quem sabe, né, umas plantinhas com iluminação, vai ficar muito legal, mas isso é com o passar do tempo, é aos poucos, né, porque ninguém pode fazer nada, é, assim, é, em cima, só gente rica, né, e a gente é pobre, a gente trabalha salariado, né, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um tour rápido, mas só pra atualizar vocês, viu, e qualquer novidade aqui, eu espero estar gravando pra vocês, né, que eu tenho mais tempo de gravar à noite, eu trabalho até quase 5 da tarde, mas aqui não tem iluminação, ali na cozinha, só tem a luz daqui, do quarto e do banheiro, então amanhã ele vai terminar de fazer a iluminação, aí vai ficar melhor pra mim gravar pra vocês, tá bom? E quando eu formar o closet e o resto das caixas eu vou gravar também, viu? Então, beijo, fique com Deus e até a próxima, dê seu like, se inscreve no canal.